Olá pra você que acompanha o canal do programa Maridos e pra você que acabou de entrar e tá conhecendo agora seja muito bem-vindo eu espero que os meus conselhos façam a diferença na sua vida porque tem feito a diferença na vida de muita gente e é muito bom quando a gente ouve um conselho bom daqueles que faz com que a gente continue enxergando a luz no fim do túnel e volte de fato ter esperança de que é possível sim a gente resgatar, recuperar um casamento em crise no vídeo de hoje eu vou falar sobre desejo no casamento seu marido ou sua esposa não te deseja mais? será que tem solução? tem sim eu vou ler aqui o comentário de uma das seguidoras do programa Maridos que assim como você passa por problemas no casamento e eu tenho certeza que o conselho que eu vou dar pra ela vai fazer a diferença na sua vida também vai cair como uma luva, né? se você que tem uma dúvida gostaria de um conselho e muitas vezes escreve aqui no canal pra mim inclusive eu queria agradecer pelos comentários carinhosos pelos agradecimentos eu que agradeço obrigada pela presença firme de vocês aqui no canal compartilhem com os amigos de vocês eu tenho certeza que também vai fazer a diferença pra eles, né? se você precisa de um atendimento mais personalizado às vezes eu vejo aqui que tem alguns comentários maiores, né? de pessoas muito aflitas entre em contato com a gente e de repente você pode fazer uma terapia mais personalizada comigo, né? então vamos lá Oi, tudo bem? sou casada há três anos pra mim o meu casamento estava ótimo só que esse mês meu esposo disse que não me amava mais e que estava infeliz já fazia um ano fiquei arrasada com isso ele queria terminar tudo na verdade a gente terminou só que eu fiquei pedindo pra gente tentar e ele quis tentar só que não estou vendo o esforço da parte dele ando percebendo que o sexo está sendo meio só que uma necessidade da parte dele estou fazendo o possível pra salvar o meu casamento mas não sei o que fazer mais às vezes fico pensando em ir embora mas não tenho pra onde ir e nem por onde começar eu vou dar um exemplo pra vocês de um casal que eu atendo durante as sessões de terapia matrimonial a esposa me procurou e me contou a história deles ela disse Cris, meu marido não me deseja mais como antes eu descobri que ele tem outra pessoa eu pedi uma chance a primeira vez ele deu a gente tentou mas não estabilizou de uma hora pra outra o casamento começou a naufragar e agora a gente está numa situação muito complicada ele quer sair de casa ele não me deseja mais eu sinto que falta amor aquele encantamento que havia antes não existe mais eu não vejo mais o meu marido me olhar apaixonado você que é homem também de repente está passando pela mesma situação sua esposa não te olha mais como antes e aí vem o desespero você fica aflito começa a perseguir essa esposa ou esse marido e passa a viver um mundo à parte um mundo que parece que é mais do outro do que seu e aí eu tive a oportunidade de conversar com esse marido pra saber o que está acontecendo sob o olhar dele e sob o olhar do marido a história é um pouquinho diferente cada um tem a sua versão dos fatos e perguntei pra ele escuta como é que está o casamento pra você como é que você vê essa situação e aí ele disse olha Cris há um tempo atrás a gente teve um momento também de crise tentamos a situação ficou mais tranquila nós aproveitamos viajamos os finais de semana tivemos outros momentos e a gente conseguiu viver bem de repente a coisa começou novamente e ele lembrou de um fato que pra ele pode ser que pro teu marido ou pra tua esposa também tenha havido aí outro momento muito também de insatisfação e que eles guardem e o dele foi esse ele encontrou um emprego um trabalho novo de muita responsabilidade e passou a se dedicar quase que completamente a esse novo projeto e deixou de ter tempo pra ficar com a família pra se dedicar aos compromissos particulares dele e pediu nessa ocasião a ajuda da esposa e a esposa disse olha o seguinte você tá trabalhando bastante você tá se dedicando ao seu trabalho você tem que se dedicar às suas coisas também porque eu tenho as minhas coisas pra fazer é incrível né como a gente tem dificuldade de dar um amor incondicional já que eu não tenho esse amor né essa dedicação da parte dele eu também não vou colaborar ele que se vire né é mais ou menos isso que acontece então ao invés das pessoas se ajudarem a entender que em algum momento do casamento um vai precisar mais da ajuda do outro ela faz o contrário ela se mostra também mais um fardo na vida dessa pessoa ao invés de ajudar por que que eu tô dizendo isso? porque a partir daí ele passou a olhar essa mulher com outros olhos e aí ela fica pensando o seguinte não, o que que eu tenho que fazer? será que ele tem outra? não me deseja mais? eu tenho que melhorar minha performance na cama? e começa a fazer assim um malabarismo comprar lingerie nova ir pra sex shop procurar esteticista mudar cabelo gente eu vou falar uma coisa isso tudo ajuda é claro né a resgatar a sua autoestima de repente chegou a hora mesmo né de fazer aquela dieta isso é muito bom mas sobretudo pra você você tem que se sentir bem com tudo isso sentir bonito é desejo pra ser desejado nesse sentido né de passar ali uma um ar de sedução de charme mas não que isso vá fazer com que o seu companheiro ou a sua companheira volte a te desejar porque o desejo ele tá muito ligado à admiração então se você parou no tempo pra observar o outro e deixou de cuidar da sua vida corra porque quanto mais você se dedicar a prestar atenção no marido na mulher em todos os movimentos e viver a vida dele ou dela menos você vai conseguir resultado o seu marido ou a sua mulher precisa ver que você cuida da sua vida né precisa voltar a te admirar e será que você anda se admirando pra que o outro tenha admiração por você agora você me pergunta uma coisa como é que eu vou fazer isso eu tô mal eu tô no fundo do poço eu tô deprimido eu tô deprimida eu não consigo fazer nada eu tô me arrastando força você vai conseguir você precisa encontrar bons motivos pra continuar apaixonado e não é só a paixão pelo marido pela esposa né porque isso sufoca então você coloca todas as suas expectativas em cima daquela pessoa que não pode naquele momento dar tudo que você gostaria que ela desse né o problema na minha relação com o meu marido ou com a minha esposa e eu tenho que ter certeza de uma coisa são fases vão passar tá essa fase vai passar sim se você souber agir com muita habilidade da forma como eu tô te ensinando então faz o seguinte isole o problema tá aqui né então eu já pensei nele hoje eu já fiz uma parte né já colaborei de alguma forma pra que eu comece a melhorar essa situação pra que eu consiga reverter e ali estacionei então ele foi trabalhar eu vou trabalhar enfim passo o dia eu preciso me dedicar aí eu saio daqui vou pro meu trabalho me dedico como se deve da mesma maneira que eu me dedico pensando nele ou nela eu preciso isolar isso o que mais que eu tenho na minha vida que é importante meus filhos um estudo um hobby eita faltando elementos vamos buscar mais né e aí sim eu me dediquei a todas essas coisas assim como eu me dedico ao meu marido se a resposta for sim você tá no caminho certo se a resposta for não eu tenho certeza que você vai sufocar essa pessoa de um jeito que ela vai querer sair correndo da casa da sua casa ou então se já foi embora não vai ter a menor vontade de voltar então se você quer trazer o seu amor de volta se você quer voltar a ser desejado não adianta você ficar prestando tanta atenção nele só você precisa prestar mais atenção em você gostou do vídeo? então curta se inscreva no canal e tá vendo esse sininho? é só clicar pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí gostou do vídeo? então curte e se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal